Isso aqui é para a minha faculdade, né? Eu faço faculdade. Faço. Mentira. É, pensando em fazer marketing. E aí, eu vou precisar de um filho na mochila. Um chão dela de basqueta. Aí a gente fica com um uniforme preto assim para viajar, né? Eu não tenho filho, né, mano? O cara vai falar se é sagrado. Vou falar para ele. Coloca essa foto. Fézinho. Ah, eu já tenho. Fézinho para você. Para o escritório. Para... Trabalhando. Levar do Botafogo. Líder. A moça é um segundo. Primeiro. Isso aqui? Azul e a branca. Ah, tá. O que a gente fala aí, professor? Baseada. Quem não faz acontecer, vem acontecendo. 99,90. PMG. 5G. 7G. Qual tamanho que tu quiser, tem. E se quiser saber mais, clica no link ou então arrasta para cima. Pronto. Bora querer. Tchau. Tchau.